Mãeira, estação primeira, sempre viva no meu coração. Oi, gente! Os quentinhos, minhas quentinhas, o Arte Turímpicos apresentaram o nosso convidado e professor de hoje. Com vocês, o Zoom! Bom, boa tarde. Ih, está fraco! Quero ouvir o meu pai. Boa tarde. Não, ainda está fraco. É isso, não vai? Tá bom? Um, dois. Boa tarde! Criançades! Agora está bom! Nossa, abriu uma boca, eu pareci um jacaré, mas é que engoliu a gente aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muitas escolas, tem escola tradicional, tem escola de samba e tem a escola da vida. Essa é a mais difícil, mas é boa, é muito boa. Eu, por exemplo, vocês vão descobrir que a gente é bom em algumas coisas, mas nem tão bom assim em outras, né? Eu, por exemplo, melhor assim, da idade de vocês, eu queria ser jogador de futebols. Eu, por exemplo, eu queria jogar bola no futebols. Eu queria jogar bola no futebols. Eu queria jogar bola no futebols. Mas será muito bom. Um verdadeiro perna de futebols. Mas o importante é a gente tentar, né? A gente tentar aprender sempre. Aprender para a gente poder escolher o que a gente quer ser. Nunca deixe que digam que você não pode ser e nem fazer o que você quer por causa da sua cor ou por causa do lugar em onde você vem. A gente faz de tudo. Dependendo do mundo, a gente pode tudo. Mais forte. A gente pode tudo. A gente pode tudo. A gente pode tudo. A gente pode trabalhar. A gente pode estudar. A gente pode... A gente pode... A gente pode sambar. A gente pode sonhar. A gente pode sonhar. A gente pode... A gente pode... A gente pode... A gente pode... Porque, como dizia, a pessoa mais linda desse mundo, a minha mãezinha dizia assim. Filho, olha, aprende uma coisa. Burro preto tem um monte, mas preto burro não dá, rapaz, não dá. Não dá, rapaz.